Segundo o jornal britânico, a cantora Madonna está se relacionando com um modelo quase 30 anos mais jovem que ela. Trata-se de Kevin Sampaio. Eles se conheceram durante as gravações de um clipe da cantora. Em uma das cenas, eles aparecem se beijando. Dá só uma olhada. Gente, o que vocês acharam do novo casal do pedaço? Eles combinam ou não e devem ir direto para o triturador? Ah, eu adorei o nariz dele. Não trituro não. Nós gostamos de um novinho, né Mara? Eu amo. Olha, a Madonna veio de mim. O meu são 23 anos mais jovem. Eu não vou falar. Não trituro jamais, Madonna. A Madonna é Mara. Eu acho o seguinte. Eu não conheço o moço, mas é mais um que ela vai enlouquecer. Cada um que ela namora tem que fazer tratamento contra a depressão. Ela não fala da Madonna. Ela faz assim, não. Tritura. Eu não vou triturar não, porque ela sabe o que é bom na vida, né? Claro. Ela não vai. Não, trituro não. Eu acho que o que importa é a felicidade. Ela está bem relacionando com a pessoa que ela gosta. Olha, cujo, você não mora. Ela vai cuidar do amor dela. Ela se peça. Não, não pode que daqui a pouco eu vou falar. Não, não pode tudo. Até 40 anos mais não. Não, tritura 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 não. Obrigado.